Diogo Fala tio Chico, boa noite Boa noite pessoal da live Diogo aqui de Curitiba Paraná Primeiramente eu gostaria de agradecer O conteúdo que o senhor faz Correto Admiro muito o seu conteúdo Tanto pelo conhecimento e tanto pela Que eu compartilho dos meus pensamentos Que o senhor tem, correto E por o senhor ter me ensinado várias coisas Que eu não sabia Que eu agradeço demais Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor Correto Eu tenho 20 anos atualmente Correto, eu estou pensando em comprar uma moto Porém Eu pretendo ficar com ela uns 10 anos Certo, e tenho 6 mil atualmente Até o final do ano Eu consigo juntar os 10 mil Correto E eu pretendo tirar uma Factor 150 Só que assim, como eu pretendo ficar pelo menos Uns 10 anos com uma moto E eu também estou afim de comprar uma Talvez uma 250 Faser Correto A Faser 250 Ela deve estar em torno de uns 22 mil Quando eu for comprar a Factor Que está custando 15 mil aqui na minha região Correto Quando eu fosse comprar Eu pagaria ela à vista Que daí eu conseguiria mais 5 mil Que eu tenho Que eu tenho de reservas ali Enfim, tá Totalizando os 15 mil Eu tiraria a Factor à vista Porém Eu estou pensando em Às vezes Em vez de eu comprar essa Factor Que está ela à vista Tudo certinho Eu pegar esse dinheiro Esses 15 mil Dá Na Faser 250 E financiar o resto Ficariam as parcelas ali Acredito eu que não estão caras Ela deve estar em torno de uns 22 mil A Faser Certo E eu gostaria do senhor Do que o senhor pode estar Me auxiliando aí Me dando Me dando Uma luz Atualmente eu tenho Eu peso 80 quilos Tenho 1,80m E o meu uso seria Para Para rodar realmente Para o trabalho Fazer umas Umas viagenzinhas próximas Assim Entendeu Auxiliar a minha mãe Na hora de levar ela para o trabalho Também Tudo mais Então esse seria o meu uso Mais diário realmente O trajeto que eu faria De moto Para ir para o trabalho Seria 15 km Ida e 15 km Volta Totalizando 30 km Por dia Eu atualmente Rodo isso de bicicleta Estou voltando para casa Falando isso Então gostaria que o senhor Me desce um auxílio aí Desculpa pela barulheira Da estrada Tudo bem Diogo Diogo um beijo para você Vamos lá Já vi que você é um cara Organizado Um cara que tem planejamento E aí não custa nada Planejar mais um pouco Eu vou te recomendar Comprar FZ25 mesmo Mas aí você vai ter que fazer Um planejamento maior E aí eu vou te dar Duas dicas Primeiro Pegar esse dinheiro Deixar aplicado Os 10 mil Que você falou Que tem aplicado Deixa aplicado E se não der para comprar A FZ25 No final do ano Deixa para o ano que vem 2024 Continua pegando a bike Continua caminhando Com a bike lá Indo para o trabalho Eu sei que é chato Mas foco 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 Vai lá Roda com a bike Todo dia pensando Eu estou rodando aqui Com a bike Mas daqui a 12 meses 24 meses Eu vou estar com a moto E a moto que eu vou ficar 10 anos A moto que eu vou ficar 5 anos Não importa Mas graças a esse Abrir mão de algumas coisas Porque é isso A vida é feita de escolhas Então você vai ter que fazer Vai abrir mão de alguma coisa E aí você vai estar Abrindo mão De comprar uma moto Mais rápido Que é uma 150 Mas que depois você vai Se arrepender Você vai Pô Essa moto Eu podia estar com uma 250 Aí você vai gastar dinheiro Porque você já pagou imposto Já gastou tudo aquilo ali Com a 150 Não vale a pena Você comprar a 150 Para um ano depois Trocar para a 250 Você vai perder dinheiro Então é muito melhor Você ter paciência Planejamento E pegar logo a 250 Que eu recomendo Que já vai te atender Para você ficar aí No mínimo 5 anos Eu não digo 10 Porque eu acredito Que você com 20 anos Você vai avançar Vai crescer Você vai crescer no seu trabalho Vai ganhar mais Vai ter mais possibilidades E seus horizontes vão Crescer Vão se ampliar na realidade E aí você vai ter outras visões Você vai querer uma moto maior Vai querer uma moto mais legal E assim vai acontecer Vai dar tudo certo Então eu acho que Pelos próximos 5 anos Você com essa FZ25 Você vai se dar muito bem Mas para isso Você precisa fazer escolhas Então minha sugestão Fica com a bike Focado Em alcançar Pega esse dinheiro Aplica E faça o planejamento Para você Dar esses 15 mil Se você conseguir No final do ano Dar os 15 mil E tenta Se for possível Dividir O resíduo Que podem ser 7 mil Na realidade Vai ser em torno de 8 Porque você não vai conseguir 22 mil Na FZ25 Até o final do ano A FZ25 mil Deve estar Batendo aí Quase 24 Então Esses 15 Você já tem que planejar Mais 10 Eu falei até Menos do que isso Mas não Por que eu estou falando Você planejar Mais 10 mil E isso é Eu estou dando a real Eu estou dando a real Porque tem imposto Porque tem imposto Você vai ter que pagar Transferência Vai ter que pagar Algumas taxas Então planeja sempre Um pouco mais Então desses 15 Planeja pelo menos Mais 10 mil Para você dar de diferença Até o final do ano E aí você pode Ou juntar mais dinheiro Ao invés de você ter 10 Você tenta juntar 15 Tá Fora os 5 mil Que você disse que consegue Estou falando de juntar 15 Mesmo durante o ano Durante esse restinho do ano Tenta juntar mais 15 Bota na aplicação Aqui na descrição Tem link Da Nubank Do Banco Inter Vai botando na aplicação lá Não bota na poupança não Pelo amor de Deus É numa aplicação simples Bota lá Vai estar rendendo todo mês E vai botando dinheiro Tenta juntar 15 Com 15 em mãos Tenta Tá Fora os 5 Que você disse que conseguia E aí se você conseguir Aquele 5 Que você disse que tem Você já vai ter 20 Tá E aí o resíduo Você coloca no cartão de crédito Divide no cartão Não entra em financiamento não Tenta dividir no cartão de crédito Cartão de crédito A moto já sai no seu nome Sem alienação Do banco Você vai ter uma taxa de juros Bem menor E dependendo de quantas vezes Você dividir Você divide sem juros Sem juros E a prestação vai ficar Bem ajustada Então a minha primeira sugestão É Planeje pra você ter 15 mil No final do ano Com esse 5 mil Que você tem Que você disse que pode Conseguir Você vai ter 20 E aí você Divide o resíduo 3, 4 mil reais No cartão de crédito Sem juros Tá Ou com a taxa bem menor E a moto já sai no teu nome Sem alienação Dica 2 Demora um pouco mais Tá Mesmo que você tenha uns 10 mil E consiga os 5 No final do ano Avança mais Não compra no final do ano Deixa pra comprar No final Do primeiro semestre De 2024 Porque aí você vai conseguir Alcançar esses 5 mil Que eu falei E aí o mesmo esquema Você pode fazer Em 2024 No final do primeiro semestre De 2024 Não sei se eu falei Segundo O primeiro semestre De 2024 No final Em junho De 2024 E aí você faz Esse mesmo esquema Ou no cartão Ou no financiamento Porque eu não sei Se você vai ter um cartão Para poder dividir Tá Isso serve também Para a primeira opção Para você Dividir no financiamento Caso você não tenha Cartão de crédito Muitas pessoas Não tem cartão de crédito Com limite alto E aí mesmo com financiamento Sua taxa de juros Vai cair Porque você vai estar Dando mais de 50% Do valor da moto A sua prestação Vai cair Porque a taxa de juros Vai cair Mas eu peço muito Que você Pelo menos Junte 15 mil reais Fora esses 5 mil Que você diz que consegue Junte 15 Para você juntar Com esses 5 Que você diz que consegue Até o final do ano Para você ter 20 mil em mãos Com 20 mil Você divide o resíduo E para isso Você vai ter que Pedalar mais vezes Você vai ter que Se sacrificar mais vezes Pense que é saúde Pedalar vai lidar Muita saúde Você é jovem ainda Você vai Estar sempre saudável Pedalando Mas no foco Pedale mais vezes Foco Pense na sua moto Que você Cara Você está com uma grana boa Em pouco tempo Você vai alcançar Seu objetivo Pagando muito pouco Mesmo que você Financie Então primeiro Eu tenho que dar os parabéns Para você ser um jovem Planejado E manter esse planejamento E foco Sabe No pain No gain Sabe É um ditado Inglês Que é Sem sacrifício Não vale Sem dor Não vale Sem sacrifício A gente não alcança Os objetivos Tá bom Faça isso Que você vai alcançar Pega a FZ25 Pega a FZ25 Pega a FZ25 Pega a FZ25 Pega a FZ25